Boa tarde, boa tarde, goleirinha! Salve, salve pra todos aí, Johnny Motoboy! Johnny Motoboy na correria aí! Pensei que era um parceiro meu, trampou comigo! Salve, salve! Eita, se todo dia fosse assim, imaginar o livre! Marginal e as ruas, né? Tá livre! Livre, livre, livre! A greve dos ônibus! O pessoal evita de sair de carro, de casa de carro também, com medo de represárias, manifestação, ficar preso! Se o pessoal cancela compromissos, então fica aí, ó! Uma dica, tem carro na rua? Tem! Mas não é um dia normal, sem trânsito! Tem. 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 Os metrô que tá trabalhando pra caramba Essa é essa multidão aí Tudo pessoas indo pro metrô a pé Os pessoal saem do serviço E vão pegar metrô, trem O bagulho foi louco Até tiroteio teve Tem um carro, eu não lembro qual é o carro Não sei se é um Uma Hilux Eu sei que é uma pica Tá virada ao contrário Na marginal Perseguição de polícia E tá com 3 ou 4 tiros No parabrisa E aí tem um pedaço da marginal Que tá fechado Pena que eu não filmei pra vocês verem E tá fechado E tem um monte de viatura lá Perícia e os cambau E deve ter sido Bandidos, ladrões E a polícia revidou E tava lá os furos lá E o bagulho é louco 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 Amém. Amém. Shop JK. Fizeram vários shop por aqui. E aí? Hã? Eu paguei nessa daqui 900 conto. Paguei no Mercado Livre. Aí tem um canalzinho lá, Johnny Motoboy. Olha lá no Youtube que você vai ver os vídeos. Tá Johnny Motoboy no Youtube. Não, aí você vai ver as filmagens. Que eu fico filmando aí. Chinelar né, porque senão não chega. Olha a multidão. Tudo indo para essa estação que tem aqui atrás. Eu não sei o nome dela. Uma estaçãozinha que tem aqui atrás. É muita gente hein. Muita gente. Todo mundo acho que embora mais cedo. Eu espero que eu chego. Eu espero que quando eu chegar lá no local tenha pessoa. Eita, eita. Olha aí atrás. Olha aí atrás. Breca não. O cara esquece de trás e fica. Eita. 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 O cara. O cara. Eita. Ah. Pra esse vídeo não ficar muito comprido Pessoal, vou desligar por aqui É nóis Até o próximo vídeo Logo, logo eu comento Tuto vídeo aí, vamos ver o que eu acho aí por aí Falou, firmeza, até a próxima